Gente, gente, vai começar aqui o bagulho dos casais, bagulho dos casais, tá filmando o bagulho, o casal, os dois casais iniciantes e aqueles, os dois trouxas ali, ó, que sobrou aqui, ó lá, vai Ana, quem já fingiu orgasmo, homem não finge orgasmo, velho, quem gosta de usar produtos do sexo shopping, quem é pau mandado, eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou quem já foi pego na mentira, quem já negou o fogo, quem já abroxou, quem é mais preguiçoso? Continua, continua, quem tem o pinto pequeno? Já tá em redundinho, mas tem, você viu que ele foi em redundinho, mas já tem, quem já traiu, quem já fez fio terra, quem já mentiu de dor de cabeça na hora H? há? O que é isso? O que é isso?